E aí o pastor que chamou falou assim, Rê, eu tô achando melhor vocês não irem. Eu falei, uai, do nada, assim, não ir? Não fiquei sem entender, a gente tinha me arrumado, já tava lá, uai, por quê? Não, agora que tô aqui, vamos ir. Ai, não, tá, tudo bem, mas me levou meio contrariado. E eu entrei, sentei no banco de trás, minha assessora, ele na frente, fomos indo pro lugar. Quando eu cheguei lá, o cantor que tava falando em línguas, ah, não, detalhe, na mesa, ele ainda falou assim, olha, o Espírito Santo fechou aquele, cara, o que é que a gente ia todo ano, mas o Espírito Santo me revelou outro. Então, pra mim, era um negócio bom, um negócio de Deus. Quando chegou lá, que era, na casa de prostituição, uma prostituta na frente, com cigarro, o cantor famoso, caindo, de bêbado, que tava falando em línguas, às vezes que falou do Espírito Santo, e lá dentro, eu entrei. E ninguém dava nenhuma satisfação sobre o que vocês estavam fazendo lá? Ninguém falou nada? Não, eu olhei, eu assustei, e Deus falou, meu coração, entra. Eu saí da caminhonete, e entrei. E olhei, apavorada. Eu observei tudo. Olhei pra um lado, olhei pro outro. O pastor, com uma prostituta, passando a mão no braço dele, sentado na frente. Tudo normal, bebendo, droga, prostitutas. Troca de casal? Troca de casal? De cristãos? De grandes nobres? Eu fiquei chocada. Eu saí de lá, eu gritava. Eu gritava, porque aquilo pra mim foi só doma e comorra. Aquilo pra mim foi nojento. Aquilo pra mim foi absurdo. E um outro pastor veio atrás de mim, porque ficou com medo, né? Tipo, o que vai dar agora? Eu comecei a gritar na frente do negócio. Eu gritava, eu berrava. Eu berrava, eu chorava. Eu berrava. O que vocês estão fazendo? Eu gritava. Vocês estão enganando todo mundo? Vocês estão pegando dinheiro do povo pra mentir? Meu Deus. Pra isso? Eu gritava, eu gritava. Eu fiquei eufórica. Eu gritava, eu gritava, eu gritava, eu gritava. Eu fiz realmente um escândalo. Aquilo me deixou indignada de uma forma... Na realidade, o que eu estou vendo é uma coisa completamente chocante. De um lado, a gente tem esses grupos que é uma horda enorme de milhares até de milhões que ficam seguindo politicamente o impensável e o inadmissível, o absolutamente deplorável e praticando essas coisas completamente chocantes de uma contradição com o evangelho que não tem igual. Isso é de um lado. E a gente chama e classifica essas pessoas como ignorantes, isto e aquilo e o que queiramos. E são mesmo. Mas olha, espera aí. Isso é só um lado da história. Tem um outro lado. Tem um lado do pessoal mais culto, mais instruído, que fez seminário, que lê teologia, que se jacta de ter algum academicismo, mas que é uma moçada que não tem nada, nada de consciência do evangelho no coração. O que é que eu vejo? Eles estão convencendo as suas esposas a praticarem poliamor. Levam. São pastores. Se não fossem, meu Deus, tem gente que vem aqui me procurar com o dilema do poliamor. Eu digo o que eu penso, sem nenhum moralismo, só com uma larga experiência de natureza psicológica para mostrar que no fim de tudo todo mundo fica dodói. Eu nunca vi ninguém se dar bem nessa história e ela não é nova. Eu estou aí rodando desde 51 anos atrás, antes do nome ser poliamor. Era sexo livre, era swing, era o que a gente queria. Só vão mudando as nomenclaturas, mas é a mesma coisa. E no final a alma das pessoas vira pasta. O que o apóstolo Paulo chama de dissolução é o que caracteriza a perda da solução pessoal do caráter. O indivíduo vira pasta. Cá em estado de liquefação. Ele é a companheira dele. E não muito tempo depois começam a se odiar e depois se separam irreversivelmente e não raramente tem crianças no meio. E eu tenho visto, cada vez mais, são pastores chamados instruídos, mas que me dizem, não, eu agora entrei numa de poliamor, Caio. E não tem pecado nisso, porque eu disse para minha mulher que eu vou transar com as mulheres que eu queira e dê liberdade a ela para pegar quem ela quiser. Eu não estou falando de pessoas vivendo na sociedade secular secundante. Eu estou falando de gente que vai domingo pregar para outros, vai dar conselho a outros e que vivem isso. Tanto quanto, eu, meu Deus, quem me conhece sabe que eu não sou contra a maior parte das coisas que as pessoas se levantam de maneira antagônica. Eu entendo. Por mim, por exemplo, o combate e a repressão às drogas já tinham dado lugar a políticas inteligentes há milênios, porque isso aí não vai resolver nunca, jamais. Agora, eu não consigo ver um pastor ir para um programa dele e ir na internet, apertar um baseadão e ficar fumando como exemplo para garotada sem saber se tem jovenzinho ou adolescente, quem é que está lá. São pessoas que não vieram para edificar. São pessoas que vieram para chocar. E o meu antagonismo em relação ao primeiro grupo, que caiu politicamente nas maiores desgraças evangélico-nazistas que se pode imaginar, tem a sua equivalência nesse outro grupo que se sente superior, mais culto, mais educado, mais academizado, mais instruído, mais teologizado, mas que não tem alma. Caiu em estado de dissolução pessoal. Se fossem pessoas da sociedade secular circundante, eu respondo quando me perguntam. Agora, em se tratando de pastores que vivem do sustento das igrejas e que vão domingo dar conselho para as pessoas e praticam esse tipo de coisa, me desculpem. Não é a minha velhice, não. É o meu bom senso no evangelho e a minha certeza de que isso acaba sempre mal. termina nas piores conclusões relacionais que se possa pensar, conceber ou admitir. Então, eu não tenho como dizer outra coisa. A minha consciência é forte demais e a minha raiz no evangelho de Cristo é profunda demais para eu brincar disso e não dizer nada para vocês. A minha consciência é forte demais e a minha raiz no evangelho de Cristo é profunda demais e a minha raiz no evangelho de Cristo é profunda demais e a minha raiz no evangelho de Cristo é profunda demais. Eu sou eu que é porque o religio de Cristo é profunda demais, eu não sei pra vocês.